Na última sexta-feira aqui no município de Rolim de Moro, uma servidora pública municipal denunciou a secretária de assistência social por difamação. De acordo com as informações, eles estavam trabalhando em uma sala e de repente a secretária simplesmente fez várias acusações contra a servidora. A servidora se sentiu constrangida com a situação e procurou aqui a Unisp para registrar um boletim de ocorrência. Até o momento, a secretária de assistência social não se pronunciou quanto ao assunto. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Unisp, a servidora registrou e disse que mediante a situação se sentiu constrangida e procurou a Unisp para registrar o boletim para tomar as providências cabíveis. Pois, segundo a servidora, as ofensas foram várias. A secretária de assistência social me difamou, me acusou de mentirosa, dizendo que estou escondendo informações sobre minha saúde. E ainda exigiu que eu apresentasse laudos médicos de neurologista e cardiologista. E ainda avisou que abriria uma representação contra a minha pessoa, explicou a servidora indignada. Obrigado.